Como eu devo me comportar na assistência de um terreiro? Quer saber mais? Vem saber com a gente! Um filho de beba que tem fé, nós temos fé. Um filho de beba que tem luz, nós temos luz. Vai iluminar nosso lugar, vai o chama a sempre. Olá, eu sou a Mãe Priscila das Águas e estou aqui no canal Umbanda, o Reino da Paz. Hoje com uma pílula de uma pergunta que nós recebemos muito lá pelo nosso Instagram. Que é, estou indo pela primeira vez no terreiro, como eu devo me comportar dentro da assistência? Não só quem vai a primeira vez, mas também quem já frequenta, como deve se comportar, como que nós devemos emanar as energias para ajudar na corrente. Então, hoje vai ser o assunto da pílula do dia de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e de compartilhar esse vídeo. Compartilha para os seus amigos, para o pessoal do seu terreiro, para quem está indo pela primeira vez num terreiro, para saber como se comportar sem não ter medo de ir, né? Porque tem pessoas que às vezes não vão no terreiro porque tem medo do que pode acontecer ali. Então, compartilha e manda para todo mundo. E não esquece o like, é isso aí. Aperte agora o like para que ajude a impulsionar cada vez mais o nosso canal e que a gente consiga atingir a nossa meta, que é chegar nos 100 mil inscritos. Estamos na meta aí de 70 mil, mas logo, logo a gente vai, se Deus permitir, e com a ajuda de vocês chegar nos 100 mil inscritos. Bom, o assunto de hoje é algo que muitas pessoas nos perguntam e é algo que às vezes eu acho que alguns terreiros pecam um pouco em relação à assistência. A Umbanda, ela é conhecida por praticar a paz, o amor, a caridade e também o acolhimento, né? Acolher aquelas pessoas que nos procuram, acolher a todos sem olhar a quem. Quando nós abrimos as portas da nossa casa para receber as pessoas, nós precisamos estar com o coração aberto, receber com todo amor, com todo carinho, mas também isso tem que vir da parte de quem está entrando na casa pela primeira vez ou outras vezes. Sempre eu vejo bem claro a todos, né? Quando a gente fala um pouquinho antes de começar a gira, eu falo a importância do silêncio e a importância de quando você entrar dentro de um terreiro, você se desconectar de todos os problemas externos. Então, não utilizar o celular, né? Não utilizar, não ficar conversando muito e ficar ali realmente num momento de conexão espiritual, de oração e de agradecimento. A partir do momento que nós pensamos em ir numa casa, que nós nos conectamos na energia e falar, hoje eu vou naquela casa, hoje eu vou tomar um passe, a espiritualidade, ela já está trabalhando para nós. Então, nós precisamos entender que a partir do momento que nós pisamos dentro de um solo sagrado, de uma casa, de Umbanda, ou de qualquer outro local, seja igrejas, qualquer lugar, um barracão de candomblé, nós estamos ligados àquela corrente. Então, nós precisamos, sim, estar conectados com a nossa mente tranquila, desconectados de todos os problemas, por mais que quando você vai passar com a entidade, você vai ali em busca de uma ajuda, em busca de um acolhimento, em busca de uma palavra. Mas no momento que você está lá sentado, vibre somente amor, vibre somente coisas boas, peça que a espiritualidade te ilumine, peça que a espiritualidade te dê, e que você saia muito melhor do que você entrou. Nunca pode sair pior, né? Nós precisamos entender que a espiritualidade ali está para trabalhar. Mas aí me perguntam, Mãe Priscila, mas eu fui no terreiro, eu saí pior? Você precisa entender, será que você saiu pior porque a energia do terreiro não era boa, ou você não se conectou da forma correta? Você não se abriu para receber tal energia? Então, às vezes, é muito mais fácil julgar um local, muito mais fácil apontar ou criticar, do que entender o que nós estamos também fazendo de errado. Na nossa assistência, a gente tem uma assistência grande dentro da nossa casa, e a gente sempre pede o cuidado de não utilizar os celulares, principalmente quando começa uma gira, né? Quando começa uma gira, ainda mais a gente precisa da energia da assistência para que a gente consiga colocar junto com a nossa corrente e para que o trabalho seja conjunto. Um trabalho nunca é sozinho, né? A Umbanda ensina muito, a gente nunca faz nada sozinho. Nós sempre fazemos juntos, né? Sempre nós estamos numa grande corrente. Então, se a assistência não está conectada, se a assistência está conversando, se a assistência está no celular, se a assistência está dormindo, vai, que seja, se a assistência está atrapalhando de alguma forma, atrapalha o trabalho da corrente e vice-versa. Se a corrente está no barulho, né? Antes de começar, se a corrente está ali na bagunça, atrapalha também todo mundo que está na assistência, que muitas vezes vem para rezar. Então, precisa ser um trabalho conjunto. Então, você que vai no terreiro, você que já é médio também, que vai visitar um terreiro, ou que vai começar a frequentar um terreiro porque saiu do seu, vá com a mente aberta, vá com o coração aberto, vá sentindo e se conectando com aquela energia. Na nossa casa, nós temos o trabalho da cromoterapia na assistência, então tem algum momento que nós abaixamos as luzes para que todo mundo fique em silêncio e que fique em oração. Se a casa que você frequenta não tem isso, feche os olhos, fique em oração, receba a energia e emane também a energia de amor para que essa corrente aumente cada vez mais. Então, esse é o trabalho de uma pessoa que frequenta uma casa. A gente precisa entender que quando nós vamos numa igreja, nós ficamos em silêncio, nós não vamos com roupas decotadas, nós vamos com boné, nós seguimos todo o respeito que é pedido dentro da igreja. E por que no terreiro é diferente? O terreiro também é um solo sagrado. Então, vamos emanar mais amor, vamos captar mais as energias e vamos agradecer a espiritualidade da oportunidade de estarmos ali, recebendo e doando energia. Bom, é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar e de ativar o sininho. E até uma próxima pílula. Axé! Fé, nós temos fé Com o Filho de Pema que tem luz Nós temos luz Para iluminar nosso lugar Vai o chama Para o sininho Para o sininho Para o sininho Para o sininho